Alô, alô comunidade! É hoje o grande show do Richô Elétrico! Você não pode perder! É hoje, Itacaré, Richô Elétrico! Pra você curtir a partir das 16 horas, na Ola da Praia da Coroinha! Mãe, mãe! Vai ter show do Richô aqui em Itacaré! Eu posso ir? Não, não! Tem muita coisa pra fazer e você ainda tem que estudar! 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 Legenda Adriana Zanotto